Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão começando, rapaziada, um vídeo de hoje, mano, vou estar pintando as tampas aqui do motor da motorizada, do que eu tô achando, mano, que a motorizada tá apagada, essa parte do motor, ó, se vocês olharem, tá meio apagado, mano, e eu vou pintar ali, ó, comprei umas tampas ali, o rapaz tava vendendo, comprei aí, pra mim poder montar aqui, mano, tô querendo pintar, essa tampa, essa, a parte de cima, e essa tampa aqui, ó, da embreagem, que é desse lado, de preto, mano, comprei aqui, ó, certinho, ó, e essa daqui eu vou ter que isolar, né, pra não bater tinta, né, nessa parte aqui, ó, soltar a vela, lavar aqui, né, que tá bem suja, ó, pra tirar esse óleo, e aqui essa tampa tá boa, né, vou passar uma lixa d'água bem fininha aqui, né, pra tirar uma lixa d'água certinha, uma 1200, e comprei esse spray aqui, ó, alta temperatura, ó, ele é fosco, mano, eu fui na loja, a moça falou que não tem spray, alta temperatura, brilhante, não questionei, né, então falei, ah, vai esse mesmo, aí eu comprei, vou tá pintando essas quatro tampas, né, vou deixar zero, e vai ficar muito louco, hein, mano, na área 20, hein, porque eu acho que vai acender, mano, ela, né, pelo simples fato de que o quadro é muito louco, né, azul BB, e com os detalhes pretos vai ficar daquele jeito, então eu vou começar a lixar aqui, vou lavar essa peça aqui, na hora que eu tiver a ponto de pintar, eu volto com vocês pra nós tá pintando junto aí, vamos deixar zero, é, rapaziada, fiz o lixamento nas peças, né, já fiz os ganchinhos, vamos tá pendurando elas ali, vamos ver se vai dar certo a minha engenharia da NASA, deu certo, deixa eu posicionar aqui, ó, aqui é mais pesado, mano, aí, ó, só pintar, pegar as demais, né, tem mais duas, solta com a tinta, mano, né, pegar essa daqui, ó, tá um pouco mais longe, aí, ó, o ganchinho, só não pode chover, mexeu em pintura, começa a chover, ó, ó, agora é só fazer a pintura, vamos lá pegar o sprayzão, será que é bom, mano, essa tinta aqui? Comprei lá, a mocha falou que era boa, vamos ver se é boa, a parede que eu sempre faço os testes, aqui, se eu fizer um projeto, você se engana, hein, já pintei uma bike de roxo, azul, rosa metálico, já fiz uns trampos de preto, verde metálico aqui, ó, eu pintei uma bike de verde metálico, e agora vai ser, nossa, Nathan, é spray peito brilhante, não, mano, é fosco, vou começar a pintar aqui as tampas, só um jatinho, só, só pra segurar a tinta, só um jatinho, só pra segurar a tinta, só pra segurar, esperar uns segundos, né, pra secar, ó, que já secou, depois é só pintando, pintar melhor, né, deixar secar uns 10 minutinhos, aí eu vou pintar ela toda, aí depois, vai fazer o trampinho aqui montando, né, mano, vou montar desmontando as tampas, né, e vamos montar, né, na arruvite de manobras, rapaziada, esperando secar aqui, né, parece que tá bom, o serviço ficou aprovado, hein, ó, o tempo que tá secando aqui, vamos agilizar ali o trampo, né, tentar desmontando aqui, né, as tampas, rapidão, deixa eu manazer, não é, pra funcionar o celular aqui pra vocês, ó, o suporte raiz, ó, pra vocês que, que quer gravar vídeo, e, vão ter um tripé, ó, ó, raiz, pai, vamos começar aqui, rapaziada, aqui, soltando, ó, esse daqui eu apertei com raiva, hein, e lá, riquinho, Vamos lá. Vamos pegar só o bracinho. Aqui é ele em dois, né? Então eu vou soltar do outro lado aqui, ó. Vamos soltar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o chave aqui a junta, soltei, o mais preto vai ser aqui para soltar, acho que eu vou ter que soltar o motor, soltar o motor, é isso mesmo, vou ter que soltar o motor, chave 14, acho que vou ter que soltar para baixo, vai montar o motorizado ali, sem espaço, rapaziada, olha o trampo que é para tirar uma tampa daqui, olha o trampo, já desmontei quase a bike toda aqui, já tirei os pisaneiros do motor, já fiz uma par de coisas, agora vai ter que tirar esse coletor que está batendo aqui, não estou conseguindo tirar o motor, o pessoal que sempre fala aí, ah mano, é facinho montar, é facinho cuidar, é mano, é trabalhoso, você vai fazer um trampinho aqui, olha o tanto de coisa que é para tirar, um simples trampo, que é para colocar as tampas, se fosse no Aro 26, já tinha montado, já tinha terminado o vídeo, eu não estou tipo, ah, está reclamando porque é Aro 20, não, estou reclamando, porque o bagulho não tem espaço para mexer, tipo, a bike é da hora, ficou top, mas a bike é muito limitada no espaço, mano, você vai fazer qualquer trampinho, você já tem que desmontar 10 coisas, mano, fiz o trampinho aqui da corrente, mano, deixei a corrente perfeita, esticadinha, da hora, já teve que mexer na corrente, já tirou o motor do centro dele, né, da posição certa, mano, qualquer trampinho que você mexe aqui, já desconfigura qualquer coisa do trampo, mano, o bagulho é fogo, mano, a junta aqui, do outro lado eu tirei, a tampa está secando, mano, simples trampo, olha a demora que é, ó, tanto de coisa que já soltou, mano, vai montar a Aro 20, mano, monta aí que o bagulho não dá dor de cabeça, não. Rapaziada, depois de um longo tempo, né, passando raiva, monta uma coisa, desmonta a outra, acabei, mano, e o mais da hora de todo o projeto, mano, é você ver o resultado, como ficou, né, mano, Aro 20, mano, é boa, foi, eu gostei, porém, o pouco espaço que ela tem acaba limitando muitas coisas de fazer, o simples se torna o mais difícil nela, vou estar mostrando para vocês, mano, não filmei todo o processo, porque o bagulho é chato, você monta, desmonta, então, para não ficar aquele vídeo muito longo e tendo muito corte, então vou mostrar para vocês o resultado, só se liga como que ficou, rapaziada, e aí, ficou top? Eu achei que ficou muito louco, mano, agora deu uma acendida no motor, mano, o bagulho ficou top, ó, as tampinhas pretas, né, ó, tampinha preta com parafuso, né, ó, a tampinha preta com o parafusinho do kit original, né, aqui em cima também, ó, ficou bem pintadinho, ó, do outro lado ficou muito louco, ó, do outro lado, ó, ó, vai ver como ficou, ó, ficou muito top, mano, eu achei, hein, mano, comenta aí o que você achou, mano, e, que nem eu falei no comecinho dos vídeos, né, do projetinho dela, que eu não ia ficar gastando muito dinheiro em questão dela, né, não ia ficar inventando em cromo as coisas, porque cromo é boniteza, não é investimento, aqui gastei quinzão no spray, alta temperatura, fiz um trampinho que ficou muito top, claro que o cromo é bem mais da hora, mas qualquer tampinha que você vai cromar é 500, 600 reais, então, eu não estou querendo investir nela, sim, esse valor, né, e esse daí que foi o videozão aí, as tampinhas pretas ficou padrão, ficou muito top, se você tiver alguma ideia, mano, tem muita coisa para fazer nela, mais para frente eu vou trocar essa vela, colocar a NGK, cachimbo NGK, vou estar trocando essa luvinha, colocar o pezinho de guidão, vou ter umas coisinhas para fazer nela, mas aqui também eu vou estar trocando isso daqui, ó, essa corrente eu não confio muito, o freizinho tá bala, ó, e esse daí que foi o videozão aí, cá, motorizado a 20, tamo junto e é nóis. E aí, ó,